Estamos na vídeo-aula 155, exercício 147, suporte com furos-guias, software OnShape. Aqui está o nosso suporte, com os furos-guias e suas medidas em 2D. Selecione OnShape, Create, Create Documento. Vou colocar o suporte 1, Create. Selecione Sketch no plano frontal. Vou fazer uma linha aqui. Uma altura de 120. Botão direito nesta linha. Vou selecionar linha de construção, Constructo e selecione na tela. Outra linha aqui. Vou pegar o Midpoint, vou selecionar esta linha e este ponto. 280, 60 e 40. Novamente, Círculo. 140 e 90. Line. Vamos pegar o alinhamento. Novamente, Line. Uma linha assim. Já vou cortar aqui. 20. Tangente. Desta linha com esta. Recortar. Mirror, espelhamento. Selecione esta linha e depois esta. Novamente. Vamos cortar. Aqui está o nosso primeiro esboço. Agora sim. Finish. Extrusão. Selecione aqui. Inverter. 120. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Ative o esboço. Extrusão. Selecione aqui. Inverter. 30. Extrusão. Segunda posição. Aqui eu quero 10. E aqui eu quero 30. Selecione com o botão esquerdo na tela. Na realidade aqui é 40. Aí fica 10 para cada lado. Para cá 10. E para cá também 10. Ok. Vamos aqui em plano. Midi plano. Selecione esta face. Giri. E selecione esta face. Criamos um plano médio. Vamos agora aqui em. Mirror. Espelhamento. Feature mirror. Selecione esta extrusão. Extrude 2. 3. Mirror plane. Replay. Ok. Tira este plano. Arredondamento. De 5. Para quem não quer aceitar. Vamos fazer ali primeiro. Gire. Poderia ter feito antes. E ter espelhado. Sem problemas. Aceitar. novamente. Diz sim. Agora ele aceita. Ok. Novamente. Agora eu quero 15. 15. Nesta aresta. Nesta. Nesta. Nesta aresta. E também nesta. Ok. Novamente. Rule. Counterboard. Aqui eu quero um furo. de 18, 26, rebaixamento 2, atual, conecte, selecione aqui, selecione aqui, e neste ponto também do raio, ok, sketch nesta face, vou pegar aqui o midpoint, 40, finish, vamos voltar, desculpem, botão direito, edit, aqui eu tenho um slot, e aqui está 20, eu quero 30, e dê um enter, novamente, 30, selecione com o botão esquerdo na tela, 30, finish, a extrusão, selecione aqui, inverter, remove, e dê ok, mirror, feature mirror, selecione a extrusão 4, mirror, mirror planning, este plano, replay, ok, vou deixar nesta cor mesmo, se quiserem, botão direito, editar aparência, aí mudem, vou deixar neste azul, e vamos dar ok, e assim finalizamos nossa videoaula aqui no software Onshape, acabei esquecendo de uma coisa, desculpem, chanfro, vamos colocar um, ok, novamente chanfro, agora vamos colocar dois, nesta aresta, e nesta, agora sim está correto, quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal, quem gostou desta videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda, quero agradecer também a todas as pessoas de todo o Brasil, e de todos os países que estão me acompanhando, muito obrigado a todos, e até a nossa próxima videoaula aqui no software Onshape. e aí e aí e aí e aí Obrigado.